Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra dar algumas dicas de desenho, me pediram nos comentários pra eu fazer vídeos assim, então eu resolvi fazer. E eu vou começar falando do lápis H, que é um lápis mais duro, então ele sai um risco assim, mais seco, mais apagado e é difícil de esfumar, você não consegue esfumar o lápis H. Então depois tem o HB, que é intermediário entre o H e o B, então deixa eu fazer aqui pra vocês. O HB, tem o H e tem o B, então quanto maior o número aqui, mais duro ele vai ser, quanto maior o número aqui, mais mole ele vai ser. Então o H é um lápis mais duro, geralmente esse aqui a gente não usa tanto, mas eu uso mais pra fazer esboços e pra começar o desenho mesmo. Então, mas você pode ter um lápis B e vai servir do mesmo jeito assim, esse aqui é um lápis B, que olha, o risco dele do lado do risco do lápis H, olha como o B é bem mais forte, bem mais macio, ele solta bem mais, e dá pra esfumar. Claro que não dá pra esfumar tanto quanto um lápis, por exemplo, um 6B, mas ele já dá pra esfumar quanto o H, não esfuma praticamente nada e o B já esfuma. Então, então, esse aqui é o B, esse aqui é um lápis 6B, então é um lápis bem macio, ó, a gente usa pra fazer sombra, pra fazer, pintar áreas mais escuras, então ó, é super macio e muito fácil de esfumar. E tem também o 8B, que tem até o 9B, mas o 9B eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, e esse aqui é o 8B, ó, ele é muito, muito macio e bem escuro também. Então, a gente tem o HB, que é o intermediário, o H, que é o mais duro, e o B, que é o mais mole, os melhores pra desenhar, pra começar a desenhar, são o B, porque é mais macio, é mais fácil de desenhar, é mais fácil de apagar, então, são uns lápis bons pra desenhar, são o B. Então, assim, se você quiser começar, você pode começar, quer comprar um H, assim, pra ter um lápis um pouco mais duro, então, compra um lápis H, compra um B, compra um 2B, um 6B e um 8B, se quiser um 9B também, compra um 9B, tem estojos já prontos de lápis, assim, que vem com todos os tipos de lápis, mas você pode escolher o que você preferir, assim, o que você acha que é melhor. E também tem esse aqui, que eu só peguei pra mostrar pra vocês, que é um lápis de carvão, ó, ele é bem próximo do 8B, mas o de carvão ainda é mais escuro, né? E esse aqui é pra fazer desenhos de carvão, você tem que usar um fixador depois, porque senão ele vai borrar todo o desenho. Ah, esqueci de falar, esses lápis aqui que eu uso são da marca Stadler, e é uma ótima marca, mas você pode usar a marca que você preferir, Faber, a marca que for mais fácil de encontrar, mas esses aqui que eu uso são da Stadler. E as lapiseiras também, a mesma coisa, mas se você tá começando a desenhar, comece com o lápis, não pegue a lapiseira, porque é mais difícil desenhar com a lapiseira, marca mais a folha, então comece primeiro a desenhar com o lápis, aí depois você pode até desenhar com a lapiseira, mas eu prefiro mesmo desenhar com o lápis. E aqui a gente tem uma 03, a lapiseira da marca Pentel, essa aqui é uma 03, essa aqui é uma 05, e essa aqui é uma 07, só que, olha aqui, a 05 tá com grafite B, ó, bem macio, bem molinho, e a 07 ela tá com grafite H, então, olha, normalmente você poderia pensar que a 07 ia fazer um traço mais grosso e mais forte do que a 05, mas por causa que ela tá com grafite H, ela faz um traço mais fraco, ó, e o grafite você sente que é mais durinho, quanto o outro, ó, é bem mais mole, você consegue fazer o traço bem mais escuro, e esse aqui não. A 03 é a mesma coisa, então tem vários tipos de grafite, eu peguei alguns pra mostrar pra vocês, esse aqui é um 07HB, ou seja, ele é um intermediário, assim, um normal, um lápis, é um... seria bom pra escrever com ele, então, porque ele não é nem tão duro, nem tão mole, mas é um 07, ó. Então, esse aqui é o 05B, ou seja, mais molinho, que é o que tá aqui mesmo, ó, se fosse um 05H, esse traço seria mais fraco, porque o grafite é bem mais duro, aqui tem, ó, um 052B, que é um 05 mais molinho que esse ainda, então eu posso fazer um risco mais forte usando a mesma lapiseira 05, eu não preciso usar o 07. E aqui também, ó, um 05HB, que é um intermediário, não é nem tão mole, nem tão duro, é um lápis bom pra escrever também, um grafite bom. E aqui tem de outra marca de grafite, tem um 07HB também, que é um 07 intermediário, esse aqui eu tô usando um B, então, ele seria normal também. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre grafite e lápis, espero que vocês tenham entendido, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E quanto também a borracha que vocês devem usar, escolham a borracha, assim, bem molinha, a borracha dessa mesma marca aqui também é bem boa, mas qualquer borracha molinha também serve. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo.